Essa aqui ó, é uma roça mais antiga de cacau, percebe que os pés são maiores, ó, os pés. Essa aqui é uma área que não invernalaga, essa aqui ó, aqui debaixo d'água, como tá no início de verão, já tá aí seco, olha só. Todo limpo aqui o cacau, muito bonito aqui ó, estão replantando aqui as espécies que morreram, replantando. Já veio aqui uma equipe quebrar o cacau, ó, quebrou o cacau, tá aqui dentro o cacau, tá aqui dentro ó, esse saco aqui ó. Estão podando ali, aqui também tá sendo podado esse pé aqui ó. Isso aí ó, tudo é cacau. Isso aqui é boa pra cacau, essa terra aqui.